Vamos eliminar o desperdício? Só se for agora. Meu nome é Tiemia Machita e eu falo sobre Motainai. Motai significa digno, inai significa não. Portanto, todas as vezes que você desperdiça alguma coisa, você mostra que não está sendo digno daquilo. E essa semana eu tive um encontro com a Márcia Nascente. E a gente conversava sobre a comunicação não violenta, cultura de paz. E aí a Márcia fez uma reflexão muito interessante. Ela disse assim, Tiemia, violência é um desperdício. Eu fiquei pensando. Violência é um desperdício. E é mesmo. Se a gente for pensar o que é violência, e que a violência não é só a violência física. Tem a violência moral, a violência das palavras, a violência dos gestos. E toda violência é um desperdício. É um mal entendido. É uma coisa que fica mal resolvida dentro da gente. E que o brasileiro, de uma forma geral, ele costuma esconder. O que ficou muito claro, não ficou muito entendido, ele guarda aquela mágoa e vai tocando barco. Mas é um tipo de violência contra você mesmo. Quando alguma coisa deu uma rusga, algum ruído na comunicação, uma pessoa fez um comentário, aquilo te pegou mal. E você deixa... Ah, eu não falei nada, deixei quieto. Só que aquilo ficou te machucando. É como uma pedrinha no sapato. E aí você vai andando, vai andando, aquela pedrinha me machucando, vai virando uma ferida. Quando você vê, chama gangrena, né? Depois tem que amputar a perna. E isso tudo começou com uma violência. Uma pequena violência. Alguma coisa que doeu. E quando a gente olha por esse olhar, realmente, é um grande desperdício. Por isso é importante deixar a comunicação limpa, transparente. Se alguma coisa não caiu bem, vai conversar com a pessoa. Outro dia, eu estava falando com um colega meu e eu fiz uma brincadeira. Ele é advogado, né? E eu fiz uma brincadeira de advogado para advogado. E aí, depois, ele não comentou nada. Mas eu fiquei com aquela coisa. Eu acho que pegou mal. Eu acho que ele pode ter... Ficado chateado. E eu fiquei ressentida. Depois, porque eu fiz uma brincadeira. Eu esperei que ele fosse me retrucar, brincar comigo. E ele não falou nada. Ele ficou quieto. E aí, eu falei, opa, pode ser que ele pegou em outro lugar. Foi uma brincadeira minha, mas pode ser. E aí, o que eu fiz? Mandei um WhatsApp para ele falando disso. Falei, olha, ontem a gente conversou. Conversou, eu brinquei com você. Talvez você não tenha entendido como uma brincadeira. Eu queria me desculpar. E aí, ele responde. Ah, Tchê, não estou acostumado. Todo mundo faz piada com advogado e está tudo certo. Mas, imediatamente, foi... Aquele ruído na comunicação foi limpo. E eu acho que isso são pequenas atitudes que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia. Porque você... Se você percebeu que alguma coisa não caiu bem, ou para você, ou para o outro, eu acho que a gente precisa ter o cuidado e a atenção de limpar essa comunicação. Porque, senão, ele é um tipo de violência. E a violência é um desperdício. E, às vezes, a gente pensa, não, que a violência é uma coisa... Ah, porque bateu, uma coisa física, agressiva. Não, gente. A violência, às vezes, é uma coisa sutil. E é preciso estar atento para isso. Eu sei que esse papo com a Márcia Nascente rendeu essa reflexão que eu achei muito interessante. E, por isso, eu queria compartilhar com vocês. Faz sentido isso? Vamos ficar mais atentas às pequenas violências que a gente faz com a gente mesmo e com as outras pessoas. Pode fazer muita diferença. A gente vai eliminar grandes desperdícios a partir dessa percepção. Espero que tenha sido útil para você. se você achou esse vídeo bom, se fez algum sentido. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. E também se inscreve no NED, Núcleo de Estudo do Desperdício. É um grupo de pessoas que estão determinadas a investigar os desperdícios. Vem comigo, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.